Eu sou da família da clínica da família Maria do Socorro. Eu trabalho na vacina já há um ano e meio, cheguei no março do ano passado, eu sou de Porto Alegre, na faculdade de Federal, fiz a residência de medicina de família no curso de Cala Conceição, que é uma instituição, como vocês já devem ter ouvido falar, já tenho bastante tempo, trabalho com a Valéria, com o Marcos, a Jéssica, que fez o trabalho de estar aqui também, eu sou o preceptor da residência de medicina de família, então vocês vão ouvir falar de muitas coisas que eu vi lá na residência do Conceição. Me convidaram para apresentar a atenção às condições crônicas, a abordagem da doença crônica, que foi aquela que eu pensei aqui pelo palavra, eu comecei a estudar e vi que na verdade foi muito interessante, comecei a refletir sobre como é que a gente trata as condições crônicas, principalmente doenças crônicas, depois vocês vão ver por que eu voltei condição e não doença, mas foi bom para refletir, eu gosto bastante de interromper, então vocês falem a qualquer momento, menos as consultas podem interromper, a gente gostaria que não batessem na bota, mas aqui acho que a gente pode parar a qualquer momento para conversar, porque é muito mais que a gente conversasse do que eu apresentasse alguma coisa. Então só o que a gente vai ver hoje, para definir o problema, então tentar definir o problema da condição crônica, o impacto da doença, tanto na pessoa quanto nos sistemas de saúde, a importância da atenção primária, então nos cuidados crônicos. Como que a gente trata hoje com a doença crônica, como que a proposta dá um modelo de cuidados crônicos, que é o que no momento que eu vou falar para vocês, algumas ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Já coloquei aqui a bibliografia que eu usei, que eu recomendo a vocês lerem, quem quiser pegar a apresentação depois está aqui, tem meu e-mail também, posso mandar alguns artigos, são três diferenças principais que eu usei. Esse site, que é o site de quem desenhou o modelo, que eu vou apresentar para vocês, Improving Ground Care. Cuidado com condições crônica da PES, que é o livro desse ano, tem no site do Ministério da Saúde, do Eugênio Pilaça Mendes, que é um sanitarista brasileiro, que está trabalhando, ele é mineiro, que está trabalhando bastante no Ministério, dando consultorias para outras cidades. É um livro extenso, uma linguagem difícil, mas é bom, recomendo. E esse é um outro livro também para o meu primeiro, que um amigo meu investou. E é muito bom, recomendo para todos esses três diferenças. Então, tentar definir o que é uma condição crônica, tradicionalmente, as doenças são submetidas em doenças transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, as frentes, doenças de gravas não transmissíveis. Isso é baseado muito na etiologia, porque as doenças transmissíveis, elas são muito de origem infecciosas, são agudas, a gente traz elas como agudas, elas duram mais de três vezes, geralmente. Se sente mal, o médico, o médico trata, muitas vezes não precisa de nenhum tratamento para melhorar, não com agressor querido, não com resfriar. E as doenças crônicas não transmissíveis, então são doenças que duram mais de três meses, seis, um ano, ou sem cura, que não vai ser focado tanto no tratamento curativo, mas sim no tratamento para prevenir as complicações delas. Para muitas coisas elas servem, mas atualmente está se trocando a descrição para as circunstâncias de saúde persistentes que exigem respostas do sistema de saúde. Por que circunstâncias? Porque muitas vezes uma condição crônica não é uma doença. Por exemplo, o pré-natal. O pré-natal dura um ano a um mês, não é uma doença, apesar de ter gente que trate como uma DST. Não é, com certeza, não é uma doença, se a gente acompanha, a poeira e a cultura também não é, é um acompanhamento de uma fase de vida para uma pessoa, mas que a gente vai ter que acompanhar, e o sistema de saúde precisa de acordo com isso. Então, essa categorização foi escrita pela OMS, está sendo usada em muitos lugares, então é alguém que vai trabalhar. Então, é muito parte da doença, então, no mundo nessa. 30% das mortes são doenças crônicas. 50% para esse desenvolvimento, então, quer dizer que quem não tem dinheiro morre mais de doença crônica também, em línguas infecciosas. No Brasil, 80% dos maiores de 65 anos têm uma condição crônica, depois eu vou mostrar um gráfico, mas 20% têm mais de 4 doenças. Isso quer dizer que a gente não vai tratar só uma condição, não pode mais focar só no cuidado do diadete, no cuidado da ilha da tensão. Então, a gente tem que tentar ver a pessoa um pouco mais, ampliar para tentar julgar o que ela tem, e tratar todas as comodidades dela. São mais ou menos 3 quartos dos gastos do SUS, instituindo a atenção primária, medicamento, atenção secundária, internação hospitalar, custos das complicações. Então, o SUS gastou hoje 3 quartos do seu orçamento em doença crônica. Esse é o gráfico, então, que eu tinha que falar para vocês. Proporção de pessoas que preferiam ser portadoras de doença crônica, isso foi pela PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Mediciliar. Cada vez mais a gente tem hoje crianças com doença crônica, Então, antes, se a gente pensasse no início dos séculos, as crianças morriam, não tinham uma doença crônica, hoje, com o avanço da tecnologia, o avanço da medicina, as crianças estão vivendo com doença crônica. Sobe lá de 9% para 80% para o ativo de 65 anos. É isso que a gente trata, essas são as pessoas que mais usam o sistema de saúde, os idosos. Depois eu não entendo muito a menos disso. Alguns dados americanos, 100 milhões nos Estados Unidos, já estão com 300, então, um terço tem pelo menos uma doença crônica, 40% tem limitações funcionais importantes, mais de um trilhão de gastos, o sistema de saúde deles gasta muito mais que o nosso, a história que, lá de uma prensa primária, que ainda não é ordenador do sistema, eles têm acesso a filhas especialistas, então, o gasto é muito maior. Mesmo gastando tudo isso, mesmo com uma prevalência muito grande, mais da metade das pessoas que as pessoas não recebem cuidados adequados, isso por alguns estudos. O Medicare, que é o sistema deles público para atenção a idosos, estima que 25% das pessoas venha, é para cima de 65 anos, então, 25% tenha mais de 4 comodidades, que a gente tem a surpresa da manhã, e 75% do orçamento, na mesma periode agente. O impacto da doença na pessoa, então, a gente pensa no sistema de saúde, foco agora na pessoa, que é o nosso foco principal, ele vai depender muito do início, então, como é que foi esse início súbito, a pessoa vai ter um impacto muito diferente do que essa pessoa foi devendo a função aos poucos. O curso prognóstico da doença, a situação é uma doença com câncer, talvez tenha um impacto muito maior do que o diabético, a pessoa vai viver 20 anos, talvez sem sintomas das complicações, talvez sem sintomas, com a foca seca, mas não vai ter os impactos das complicações, até que, se não a gente não controla a doença, vai ter complicações entre o impacto com vasculares. as experiências prévias da pessoa com doença, experiência familiar, que eu somente já teve, meu pai tinha diabetes, eu tenho diabetes, vai ser a minha experiência, então, eu não tivesse essa experiência. Mas, principalmente, diminui bastante a qualidade de vida, as pessoas se sentem culpadas, então, eu tenho diabetes hoje, porque eu aprendi a terapia, eu não fiz exercício, não há culpa minha mesmo, eu tenho que sorrir. Os medos em relação à doença, porque eu tenho uma perna, boa, meu filho tem asma, ele não vai conseguir jogar futebol, depressão, que é uma coisa que a gente tem muito cuidado, então, as pessoas com a doença crônica têm uma associação muito grande com os sintomas psicológicos e piora o cuidado. O aumento de diabetes, a depressão, ela está associada a uma redução de 50% na qualidade de cuidado, porque as pessoas se cuidam muito pior por causa da definida, então também é uma coisa que a gente tem que atentar as restrições que vai ter com a autoestimência. O diagnóstico da doença também marca muito perigo de perdas, a pessoa perde dependência, perde capacidade financeira, porque não vai poder trabalhar tanto, isso vai aumentar a desigualdade social, depois levando a maior mortalidade. Perde a auto eficácia, o diagnóstico da doença é o pensamento da pessoa, a capacidade da pessoa de fazer mudanças. Então, ela vai entendendo essa confiança de conseguir fazer mudanças com o que são necessárias para o cuidado da doença. Então, uma pessoa com diabetes vai ter a confiança de que vai conseguir se cuidar, para não ter as aplicações, vai conseguir se cuidar da TTP, para fazer atividade física. E ela vai influenciar, se a gente pensar em uma teoria sistêmica, ela vai influenciar todas as situações sociais, meus amigos, meus filhos, meus, meu trabalho, a doença influencia tudo que está ao redor da família e tudo que está ao redor da pessoa. 50 milhões, ou seja, muito mais pessoas doentes, os idosos são mais doentes, muito mais pessoas doentes para necessitar do sistema de saúde. O que a gente pode fazer para pensar como atender melhor as pessoas, né? Esse é um gráfico que eu mostrei do livro do Dr. Blasso. É um gráfico de mortalidade. De 1930 a 2010. Dianças infecciosas, também é ruim de ler aqui, doenças infecciosas parasitárias, a mortalidade era muito grande, hoje está diminuindo. Neoplasias, causas externas, doenças cardiovasculares e outras causas, então. A gente vê uma mudança importante do padrão de mortalidade brasileira, antes a presenoria era por causa aguda, 50%, se não me engano, no início do século era por doença aguda, hoje, doenças infecciosas matam menos de 5% da população. O que a gente está morrendo mais, então? É doença cardiovascular, cada vez se morre mais, mas o Brasil também tem um componente muito grande de causas externas. A gente chama isso de trícola carga de doenças, então, doenças infecciosas parasitárias, causas externas e as doenças crônicas. Isso, ao ver, o sistema de saúde de hoje não está dando conta. A gente, quando formou o sistema de saúde a partir de 1950, o Brasil estava voltado para atender as condições agudas. A gente pensava no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma rede de hospitais muito grande, em Porto Alegre, então, a gente tem 4 membros de hospitais, em janeiro, nem sei quantos, mas cada dia eu vou postular de um hospital novo, que eu nunca tinha ouvido. Tem uma rede de UPAs, hoje, importante, que a pessoa descompensa da sua insuficiência cardíaca, boa no hospital, boa no Miguel Volto, boa na UPA, melhoram. E aí, eu vou para onde me cuidar? Como é que não vai descompensar? Então, o sistema hoje é voltado para as condições agudas, para infecção, para agudização de doença crônica, mandando controle da doença crônica. Está mudando, claro, todos vocês estão atentosos disso, eu estou atentosos disso, mas, como é que a gente vai chegar lá para realmente conseguir controlar e diminuir essas complicações? A inflação primária, que é onde a gente trabalha, esses são os atributos principais da inflação primária, a gente tenta sempre pensar em cima deles, acesso a uma cota de entrada, nós recebemos as pessoas do sistema de saúde idealmente, as pessoas não estruturariam por qualquer coisa, só que para isso a gente tem que estar disponível. Uma crise de ato, por exemplo, que é uma doença crônica, ela tem que ter acesso ao seu médico, à sua equipe de saúde para tratar a crise também, a gente vai fazer o acompanhamento para evitar a crise, mas quando ela está com crise, ela precisa ir na gente, ela precisa conseguir nos acessar para a gente compensar. Onde tem uma idade, o acompanhamento ao longo do tempo, as pessoas devem ficar na atenção primária por muitos anos, toda a vida idealmente, isso é uma coisa recente ainda, então a gente está vendo aí algumas apresentações sobre a originalidade que a gente compara a Europa com o Brasil, a média brasileira é que o médico fica, se não me engano, um ano no posto de trabalho. 50% dos médicos e enfermeiros estão a menos um ano. Só pensar, né gente, quantos de nós estamos a mais de um ano no mesmo lugar? Eu, com um ano e meio. é difícil, é uma coisa difícil de se manter no mesmo lugar e isso vai piorar. A qualidade do cuidado ela tende a ser melhor quando a gente acompanha essas pessoas, a gente acompanha essa família que a pessoa está, a família da criança, a família do idoso, a rede de apoio, então a tendência é que o cuidado melhora. A integralidade, então tentar ver a pessoa como um todo, quando a gente consegue oferecer serviços para aquela pessoa, a criança com asma, quando a gente vai poder tratar o diabético, a gente vai cuidar do pé dele, não só ver o exame, mas também cuidar do pé. A coadenação do cuidado, não importa o que que a pessoa tem, ela sempre vai voltar para a gente, ela pode acompanhar com alguns especialistas que ela precisa, idealmente não vão ser 10, mas de preferência vão ser alguns especialistas, vai estar com uma úlcera, precisa fazer uma cirurgia que precisa fazer um deputamento mais complicado, vai para o hospital, mas volta para a gente. Uma troca que não acontece hoje, mas de preferência nós coordenaríamos o cuidado das pessoas, a orientação familiar e comunitária e a competência cultural que também é um dos fatores que vai prejudicar o cuidado da violência crônica, a gente não leva em conta o que a pessoa, a criação da pessoa e a cultura dela. A APS é muito mais complexa, então, que os outros níveis de atenção e ela deve ser ordenadora do sistema, talvez o principal desafio é a capacitação, a nossa capacitação para que a gente consiga realmente comandar o que a gente está procurando, comandar o sistema de saúde. Hoje, no Rio de Janeiro, está se mudando, a gente tem ouvido muitas conversas sobre mudança de regulação, regulação, passar para a atenção primária, e a gente vai ter que se capacitar cada vez mais. Vão exigir cada vez mais da gente, então, não vou poder encaminhar por qualquer coisa, mas eu vou ter que me capacitar para conseguir fazer mais coisas para ter melhor as pessoas. Por que a APS é importante, então, no cuidado de violência? Isso é um gráfico hipotético sobre o curso de uma doença na pele de uma pessoa, porque esse é o nível de atenção primária, aqui é o nível secundário, então uma UPA e uma emergência e uma unidade hospitalar. A pessoa vai passar muitos anos acompanhando com quem? Com a sua equipe de saúde da família. Igual exemplo da diabetes, então, ela vai acompanhar 10, 15 anos, de preferência só com o seu médico, com a sua enfermeira, o seu técnico e o agente de saúde. Vai ter uma descompensação, vão confirmar com o serviço de emergência, volta no UTS, fica acompanhando lá, até que, talvez, por uma complicação mais séria, depois de muitos anos, ela vai precisar de uma qualidade hospitalar mais complexa. Mas a tendência é de que, se a gente falar de diabetes, 10% das pessoas vão precisar de um cuidado especialista mais intenso. Então, diabetes que a gente não consegue controlar, falando de outras doenças, também a asma, as crianças podem ficar com a gente até 80% das vezes, 85% das vezes que a gente vai conseguir compensar a asma, desde que a unidade e todo o sistema estejam preparado para dar conta desse atendimento que vai ser mais complexo de uma doença gorda. isso é um, vamos conversar um pouquinho sobre o modelo atual de atenção. O que tem sido descrito é que o modelo de hoje, modelo fragmentado, compensando nas nossas clínicas, no nosso serviço de saúde, mais do que a própria clínica que a gente trabalha. Fragmentado, por quê? Porque não se comunica. O paciente consultou na UPA, eu não sei o que ele consultou na UPA. Sei? Eu não sei, eu sei o que ele veio me dizer. Consultei na UPA ontem, mas eu não recebo nenhum relatório, o prontuário, hoje, o paciente não recebe, então a gente não sabe o que ele fez, quando ele fez, ele já chegou para mim, uma pessoa, eu fui lá, deram uma ejeção, não sei o que é. Teve uma reação alérgica, e aí? Como é que a gente vai saber o que ela teve uma reação alérgica, ou se sentiu mal com o medicamento? Ou mesmo, o especialista viu alguma coisa que a gente precisa saber, as pessoas saem do Miguel Polk, a gente trabalha na Rocinha, então a nossa referência é o Miguel Polk, vai ser um dos exemplos que eu vou usar. As pessoas internas não saem, sem saber o que aconteceu, eu não sei o diagnóstico, não sei o que ela fez lá dentro, durante um mês, que ela ficou lá, e tem que seguir o cuidado da pessoa, porque ela volta para quem que caminha. então a gente não escondiga o sistema completamente fragmentado, reativo, porque ele não é ativo, ele reage à pessoa, então a pessoa que procura, a gente reage à procura dela. Vai no Miguel Polk, o Miguel Polk só faz o atendimento e não tem nenhuma ação primária, então não tem nenhuma, não parte da, não sai da consulta, desculpa, a gente só faz a consulta, a maioria das vezes é uma consulta médica focada na doença, episódica, então a pessoa vem com a sua descompensação dos psicórdicos, compensa ela na internação, sai, muito grande, um esclarecimento muito grande, ela acabou fazendo um grupo quase que sozinha, a gente ia conversando, e era muito mais importante para os outros cuidadores, ouvirem de uma pessoa que tem um irmão esquizofrênico e uma mãe idosa, dois anos que tinha comprometimento neurológico, ela contando o computador, tudo que eu dizendo, como é que as pessoas, ou conversando sobre o impacto do computador. Tem se falado muito do atendimento telefônico virtual, isso ainda é uma realidade que a gente quer, eu quero tornar realidade, pelo menos, acredito que, talvez seja um dos pontos, a nossa população tem dificuldade, para o tempo levar uma outra palestra aqui, uma outra apresentação do Paulo Tore, falando sobre atendimento espiritual, ele tem 50% das pessoas agendando consultas por e-mail, por telefone. Isso é uma realidade que na minha equipe não vai chegar, porque as pessoas, talvez eu tenha 50% de alfabetismo, né? Mas, telefone todo mundo tem, por que a gente não pode usar? na Europa, muito mais disseminado, então tem livros sobre consultas de telefone, quem que a gente pode ver no telefone, quem que não pode. Mas, talvez seja uma forma de diminuir a nossa demanda, de consulta presencial. Então, o que a gente tem que fazer também na nossa unidade, monitoramento particular de listas, listas de pacientes, então, tirar uma lista de gestantes, quem é que consultou, quem é que não consultou, o que que está faltando, o que que não está, diabético, intertenso, qualquer condição, asma, pré-natal, desculpa, poricultura. Uma coisa que eles falam que é certificar para o risco, então, claro, eu não vou pedir para o intertenso que está comprovado de consultar a cada três meses só para renovar a receita, né? Mas, talvez, o que tem um risco maior ele dá a consultar mensalmente, ou a cada dois meses. Mas, esse manejo das listas é uma coisa importante, isso depois tem a ver também com sistemas de informação. consultas programadas, eu sou um pouco, não gosto de falar isso, mas estava no modelo, vou ter que falar. Eles, os americanos, eles colocam bastante, uma ênfase importante no cuidado planejado. Então, que a pessoa saiba quando vai consultar, então, o diabético tem uma consulta para daqui a três meses agendada e que vai ser só para aquilo. Difícil, né? Se a gente reduzir, agendar muitas consultas das pessoas, conseguem a sua consulta, chegam para a listinha e a Lealdete é a última coisa. Estou cuidando de ele, estou cuidando as costas, meu filho está me batendo e a gente preocupada e complicada ali, como é que está. Então, as consultas programadas são importantes, então, para o cuidado crônico, mas, talvez, o mais importante que isso seja o acesso. As pessoas, para não chegar e ir para a listinha, elas conseguiram acessar antes de construir a listinha. Quando o primeiro item ela sentiu a dor seplicar, ela vai nos estruturar e daí, quando ela vier para o Diadete, a gente vai conseguir ver só o Diadete. Isso, talvez, seja uma das coisas mais importantes de desenho da nossa clínica. Se a gente não tem um acesso facilitado, essas pessoas não conseguem acessar a sua equipe, o seu médico, o seu enfermeiro, o seu agente de saúde, o seu técnico, talvez as consultas que elas consigam, que a gente faz pelos programas, uma consulta de Diadete seja uma consulta de qualquer outra coisa menos Diadete. Mas está lá no CIAB e a gente vai marcar Diadete no consultor, mesmo não estando controlado, não estando visto nada de avaliação do que a gente tem que fazer. Outra coisa que os americanos colocam como importante é a definição de responsáveis por minhas dificuldades. Isso no Conceição é de Temes 3, interessante. Lá são unidades grandes, não tão grandes como aqui, mas com vários médicos, várias enfermeiras e o programa é dirigido. então eu curto o Diabete, não vou atender todos os pacientes com Diabete, não vou atender todos os pacientes com tuberculose, mas sou eu que vou ver a lista de pacientes para ver como é que está, se eles estão consultando ou não, se eles estão recebendo a medicação ou não e chamar, talvez, conversar com o médico responsável para que ele consiga atender melhor algumas pessoas ou dar mais atenção para quem precisa mais. Isso talvez a gente possa fazer nas nossas unidades, né? Eu penso hoje, uma coisa, hoje está mais para as enfermeiras, mas eu acho que não é uma opção de história de enfermagem, isso de ficar monitorando, fazer vigilância, na verdade, para os nossos cuidados. Os acessos, então eu vou falar um pouco, isso daqui é um artigo que foi publicado na lista americana que fala sobre consultas no mesmo dia, Isso talvez seja uma das ferramentas principais para que a gente consiga mudar a nossa forma de atenção. Ele fala bastante sobre um paradigma, então o texto é um pouco, o título é um pouco irônico, mas ele fala sobre não agendar tantas consultas para um recalto, porque a gente vai chegar com uma lista gigante de uma consulta de queda de diabética, de asma, para ativar as pessoas no mesmo dia. Isso é uma mudança difícil de fazer, a gente está tentando conseguir mudar bastante, dar muito trabalho, mas a gente vê os resultados melhores. As pessoas ficam mais satisfeitas de conseguir consultar com o seu médico, não precisar ir na UPA, não precisar consultar com o médico para estar de plantão na unidade naquele dia. Isso talvez consiga ter um cuidado no impacto no cuidado das doenças crônicas. Tem uns ativos que já mostram resultados disso, mas as pessoas espalhem em outras discussões e falar mais sobre acesso, porque estava falando bastante de coisas no congresso sobre isso. É um artigo que eu recomendo para quem não ouviu. Essa é a versão original em inglês, um colégio nosso, o Leonardo Rábida, tem a traduzir em português, então quem quiser pode me mandar um e-mail e depois eu encaminho o artigo. Está muito bom o texto passar para toda a equipe, acho que é fundamental. suporte a decisões, então o terceiro item do modelo de cuidados crônicos ele é o suporte a decisão prática. Então são diretrizes clínicas e atividades de cuidado todas baseadas em evidências. Hoje cada vez mais a gente tem acesso a informação e só tem que usar. Mais do que usar, mais de ter protocolo baseado em evidências, na verdade, a gente precisa de um sistema de registro que nos ajude a ter essas decisões talvez da melhor forma. Por exemplo, usar um livro da ECA para um diabético, ou lembrar de Deus, mas suporte a decisão que ele fala como um todo. Reuniões de atualização que tem na unidade, então, por que vocês fazem todas as tigmas e feiras cinco horas uma reunião que a gente está se realizando? A gente precisa discutir que precisa estudar junto para conseguir a realidade precisa. Então, a gente precisa parar em algum momento. Educação permanente da equipe, isso é toda a equipe, isso é o médico, precisa sentar para estudar, todo mundo junto para trocar experiências, os enfermeiros precisam fazer as reuniões na unidade, capacitação dos técnicos, dos agentes comunitários, que é um, talvez seja uma das coisas que a gente precisa fazer mais e melhor a capacitação deles para trabalhar com a saúde. Capacitação dos gerentes também, os gerentes são parte da equipe de saúde, hoje eles precisam discutir, eles precisam trocar ideias entre eles, com outras pessoas, outros municípios, o Congresso, um espaço muito importante para isso. Sistema de alerta, então, eles colocam bastante como os pop-ups, então, a gente está registrando um pontual eletrônico para quem tem, para quem não tem, mesmo um sistema, uma folha, depois a gente vai falar um pouquinho, uma folha de acompanhamento que tem alguns lembrex, então, um pontual eletrônico poderia me avisar, que esse diabético não teve a queimada nos últimos três meses, né, mas alerta, baseado por suporte de decisão como o nível da ECA, como o prescrever corticoide inalatório para as crianças que atendem várias crises, o sistema, ele pode nos ajudar, né, suporte de decisão também com atenção especializada, então, isso, hoje, eu não tenho, não sei se você se serve em contas sem ferências, então, eu não recebo, né, me lembro de uma que eu recebi, que foi claro, o suficiente, mas, a gente não tem, a gente não tem acesso ao especialista, por exemplo, de eu ligar, ou de uma dúvida com o paciente na minha frente, poderia resolver se eu tivesse o telefone de um dermatologista, não tenho, o telefone de um cardiologista para discutir, a gente não tem isso, talvez não seja tão difícil, é um dos pontos que a APS ainda, a APS não, o sistema de saúde como um todo, precisa melhorar a integração, então, de APS com os outros níveis de atenção. Compartilhamento de diretrizes com usuários, eu acho que a gente não está nesse ponto, mas é uma coisa que se preocupa bastante de os pacientes saberem o que eles estão recebendo, o que estão recebendo esse remédio, então, a gente trocar informação clínica mesmo com os pacientes, acho que a gente não está nesse ponto ainda, né, então, só exemplos de como é que a gente pode tomar decisões melhores, então, o update, na média, hoje, que é um, um serviço, um site de basear evidências, a gente tem acesso pelo remédio, equipamento, hoje o CFM está tendo acesso gratuito aos periódicos CARPES, as linhas de cuidado da prefeitura do Rio, então, como o meu posto, que eu percebendo, eu conto que existe uma linha de vida de asma, eu nunca tinha ouvido falar, então, isso precisa ser mais divulgado, o Rio de Janeiro está produzindo essas linhas de cuidado, e livros, né, o ensino boletorial, o canal de medicina de família, que foi lançado há pouco tempo, mas isso são formas de a gente ter próximo da gente uma coisa que vai nos ajudar a tomar uma decisão, você que vai me atender o que eu faço agora, preciso de acesso a isso, ou no computador, ou preciso ter o livro do nosso lado, né, mas, a gente precisa ter acesso a uma informação fácil, rápido, para resolver os problemas das pessoas, talvez de uma forma mais adequada que a gente tem hoje. Aí, o sistema de informação, basicamente, é registro, né, que muitas vezes é visto como uma burocracia, né, eu já trabalhei em um lugar que não tinha broncuário, ou tinha broncuário, mas não era usado. Não tem como atender uma família sem saber, sem ter nenhuma formação, então, uma pessoa estava acompanhando há cinco anos no mesmo serviço, e tinha duas consultas registradas. Então, eu consegui atender ela, ou tomar atenção de qualidade, sem informação. O vetor, a polícia, antes de eu entrar nessa época, eu ia ter um convênio, e teve um convênio, tinha outro lado, cada médico, que a pessoa consultasse, tem convênio, a pessoa vai, e aí, consulta com quem ela tivesse, na porta dela. Abriu uma outra folhinha, porque eu tinha a folhinha do cardiologista, a folhinha do Pnev, uma folhinha do clínico, a folhinha do atendimento, não tinha registro, ainda tem registro. Então, tem registro, tem pontuário, mas registro completamente diferente. Não é, não é, não é, por exemplo, nosso sistema de registro hoje não é integrado, como a gente fala, passando, eu não sei o que o paciente fez um dia ao volto. Idealmente, seria um pontuário único, com acesso para todo mundo ver. E o paciente, na Rocinha, se foi consultar em uma outra clínica da Rocinha, apesar de ser o mesmo sistema de pontuário eletrônico, eles não conseguem ver o que eu escrevi na última consulta. Então, o sistema de registro é importante, não só o registro clínico, também, mas o registro de dados e primiológicos, para se planejar as ações. Então, se abre, é muito chato, mas é importante, né, modificação da tuberculose é importante, apesar de trabalhosa, nem tão trabalhosa, sim, mas a gente trata como uma burocracia a fazer no nosso dia a dia. Não só o pontuário eletrônico, na verdade, o pontuário de carteira pode ser usado e acho que todos vocês usam a carteira de pré-natal. É uma forma de registro importante, porque a pessoa leva com ela, vai, a mulher vai em qualquer lugar, todo mundo vê. E é uma forma de atenção a uma condição crônica, né, uma forma de registro simplificado, de fácil leitura, qualquer pessoa vê se as informações estão registradas de forma inteligível qualquer médico consegue ver e ver como é que está o pré-natal daquela mulher. Então, a informação tem que estar rápido e facilmente disponível, não adianta ter todo o registro, mas ser difícil de achar no pontuário ou tem que folhar 50 páginas para ver o que ela consultou com cada especialista. A organização de dados da população para facilitar a atenção mais efetiva, então, como a gente falou com o controle eletrônico, mas não necessariamente, né. lembretes, alertas, fichas de acompanhamento falam um pouco demais, mas um lembrete de, por exemplo, esta mulher nunca fez preventivo. Quando ela vai no serviço, ela vai perguntar para ela, vamos fazer, então vamos fazer hoje, já, ela está aqui, né. Mas são coisas que a gente pode fazer mesmo no papel, mesmo no controle eletrônico, que vão nos ajudar. Esse diabético não teve o seu pé visto nunca, acompanha há 5 anos, aquele homem nunca fez o exame, sensibilidade no pé. criança não está tomando, não está usando o espaçador para asma. Então, lembrei-se que pode engrandiar o prontuário, o prontuário eletrônico vai se retar, as fichas de acompanhamento, então, a categoria de prenatal como a gente falou, é a identificação da população de risco, talvez isso seja o principal do sistema de registro, né. A gente precisa saber, então, eu preciso saber quem são as pessoas que estão em mais risco na minha área. para isso, eu vou ter que tirar uma lista, um papel que talvez seja mais trabalhoso, porque eu vou ter que tirar. Pode falar. e a gente está tendo um problema de local, então o médico acaba aprendendo junto com o enfermeiro. O que é que você acha? É bom, não é? Aprender junto? É, eu ainda tenho muita e toda, a mesma sala. A mesma sala. Você está hoje? Eu acho ruim, né, eu acho que, e deu a gente para um de nós que ele trouxe o consultório. O Marcelo que vai para fazer. ontem, por exemplo, o meu colega que está se desvenenando na UERJ estava me contando que lá era um e ou um. ele seguia a sala. É, vai piorar. Vai piorar tudo, com certeza. Mas, acho que talvez se vocês estão fazendo isso, pelo menos, vocês não estão só uma de cada vez. Vocês estão tentando. Exatamente. Que bom. A gente, a minha unidade, então, na nossa clínica, tinha, tem 11 equipes, uma clínica muito grande, né, e tinham 14 consultórios e muitas salas, tinha muitas salas, sendo usadas para outras coisas. A gente chegou a um momento, agora, para a chegada da residência, que a gente falou, eu preciso de mais consultório. E aí, mudou a estrutura da clínica, a gente tirou a sala dos agentes, eles foram para o outro canto, ainda tem a sua sala, ainda tem o seu computador, consegue fazer os registros, mas a gente precisa de consultórios. Não dá para ter uma comunidade sem consultório. Isso é uma discussão que vocês têm que fazer na unidade para vocês. Por exemplo, a sala do intertenso não ser usada só para a sala do intertenso. Não adianta a sala ser linda para atender criança, mas se o intertenso, a mulher, está todo mundo esperando lá fora porque essa sala é só para atender criança. Eu não acho que dá, né? A Jéssica, que atende a sala de criança, qualquer pessoa, de qualquer idade. Se for criança, brinca com os brinquedos, mas vai ser rendidos de qualquer forma. Deixa eu só fazer uma observação para o que eu falo. Não seja uma coisa sistemática, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante na organização, no desenho do sistema, se eu não importa, é colocar um espaço para a interconsulta. Assim, seria uma boa estratégia que o enfermeiro e o médico, eles estivessem atendendo no mesmo dia as doenças trônicas e que houvesse esse espaço, esse meio da interconsulta porque a interconsulta é mais uma referência quanto a referência porque é feita junto. Então, eu queria que isso fosse aberto porque muitos problemas podem ser resolvidos se o médico fizer entre as suas consultas, interconsultas com a família que ele precise, são pacientes que não serão reagendados imediatamente com o médico, né? Então, que existe esse espaço aberto, essa possibilidade da interconsulta. com certeza, isso é... Por isso que a gente trabalha em um equipe multiprofissional, né? Mas você pode fazer no mundo. Também, também. A gente fala de ideia. Mas acho que isso é importante, né? A gente... Eu tenho uma experiência muito boa para mim o enfermeiro, então. Não estou fechando o saco, mas a Jéssica sabe, assim, eu vou morrer e... Cheguei querendo, talvez, muitas ideias, saindo da residência, querendo discutir, querendo discutir, a Jéssica, tem muito prazer nisso. A gente trabalha junto, né? Não precisamos estar atendendo ao mesmo tempo de adéticos, até porque a gente tem um sistema de agenda um pouco diferente, mas... A gente não precisa estar atendendo ao mesmo tempo as mesmas coisas, mas qualquer dúvida que... Exatamente. se eu preciso dela... A Jéssica é uma referência de vacinas na unidade, toda unidade procura ela na hora, né? Eu preciso de alguma coisa, eu não vou agendar uma consulta para ela, assim como ela ter essa liberdade, né? O sistema de ter acesso bem ao outro, né? Exatamente. Então, no suporte a decisões, a gente trabalha aqui com... Eu sou privilegiado de dizer que eu trabalho em uma unidade muito boa em termos de colégio, assim, né? A gente troca, né? A gente tem uma biblioteca hoje, se expandiu de alguns vídeos com uma biblioteca, e eu não sei, eu chamo o Michael, o Michael não sabe, eu vou conversar com o Guilherme, vou pegar o Max aqui no corredor, quando vê tem cinco pessoas para a gente resolver na hora, para não agendar, né? Agendar talvez seja uma prática que a gente possa diminuir, porque primeiro a pessoa tem que voltar outro dia, então se trabalha, vai perder o seu trabalho, para voltar, para constar que a enfermeira vai voltar comigo, mas se vai voltar outro dia, vai faltar o trabalho, pode ser criticado se o trabalho se ganha pelo dia, mas para a gente resolver na hora, né? E essa troca, eu acho que todo mundo tem a ganhar, então a capacitação, ela deve ser, feita no dia a dia, não só no momento, no momento da educação permanente, a capacitação que vem da CAF, que falou, cinco médicos tem que ir para lá para aprender, a gente aprende todo dia, né? Até porque o paciente com doença crônica, a equipe toda tem que conhecer ele mesmo, ele vai estar indo lá, então o dia aberto é um hipertenso, vai se sentindo, há um dia que eu posso não estar na vontade, então a minha primeira tem que conhecer ele, a minha técnica tem que conhecer ele, talvez o outro médico, ou outra equipe tem que conhecer, onde eu trabalho na Rocinha é um prédio, então as equipes são divididas por ondários, é muito difícil de imaginar, mas em um andar tem quatro equipes, e acaba até vezes quando a gente conhece o paciente e todas as equipes, porque a unidade de horários tem direito, a gente não está todos os dias, conta na hora das 40 horas, a unidade de cada 60 horas, e se faz uma rede de horário não é suficiente, então quando eu não estou, as minhas duas equipes não estão, que eu tenho as duas resíduas, então tem pacientes que a gente conhece, que tem um outro momento, então eu estava aqui em equipe, tanto dentro da equipe, talvez com o outro suporte, muito com outras equipes, eu trabalhava lá em cima, na outra clínica da família, dava assim, então tem paciente que eu conheço de lá, ele é residente de lá, agora que está na minha equipe, me pergunta como é que é, tem alguma dica para dar, isso talvez seja, não querer, a gente não está falando de uma escala para atender as pessoas que chegam, mas é ampliar o acesso, uma pessoa saber que, eu posso ir, eu estou lá 40 horas por semana, a clínica é da BES64, ela vai em algum momento, talvez, no momento que eu não estou, mas de repente eu vou lá encontrar o Michael, que o Michael tem um prontuário, e vai conseguir, vai conseguir atender aquela pessoa melhor, idealmente seria pela sua equipe, o seu médico, o seu enfermeiro, não é possível, mas já é uma forma de evitar, pelo menos, que ela vá na UPA, que é do nosso lado, que é o objetivo maior, então, evitar a UPA. É, 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 a gente pensar, o que que nós podemos fazer, para, atender melhor todas as pessoas, não posso, essas coisas, o que que a gente pode fazer, para resolver o problema da pessoa, pensando nos princípios da PES, então, integralidade, tudo o que ela quer, a gente tem que resolver aqui, não vou fazer uma cirurgia não, mas eu, vou conseguir dizer para ela, onde que eu vou fazer, né, seja uma longa encravada, não adianta eu cuidar de todo o diabético, desde que está chegando uma longa encravada, eu não fazer, posso não fazer, mas tem que que a gente mais fácil, e a gente vai resolver a nossa unidade, né, isso é muito importante, então a gente ampliar, ampliar a gama de serviço que a gente oferece à população, dentro do mesmo lugar, então, voltando aqui para o sistema de formação, alguns pontuais, então, em alguns lugares, eles avisam o paciente, mandar uma mensagem de sede de um e-mail, ou uma mensagem pelo celular, sua consulta está agendada, lembre-se, sua consulta está agendada semana que vem, em tal hora, não vou chegar lá ainda, mas, o Itaquer, não sei se todos trabalham no prontuário eletrônico, todos? Não, papel, tá, o Itaquer, que é o sistema que eu uso lá na clínica, ele é português, os pacientes têm acesso ao seu prontuário online, isso é em Portugal, não aqui, então, a gente não chama lá ainda, ele é português e tal, eu e uma equipe uma vez nos mostrou, olha, entra com a senha e tal, tem acesso à agenda do seu médico, agenda do seu empremeiro, eu consigo agendar, eu consigo ver as informações, então, compartilhamento da informação com o usuário, ele sabe o que está escrito no prontuário dele, os meus não sabem, não faço isso, mas talvez a gente pensasse, por que eu não faço, por que aquela pessoa não sabe o que eu estou escrevendo sobre ela, para a gente pensar assim, o que eles imaginam que eu estou escrevendo aqui nesse prontuário, escrevendo, então, o que eles pensam, talvez dividir isso, eu estou escrevendo aqui, essa informação que me deu, agora é muito importante, compartilhar cada vez mais, a informação de muitos pacientes. A dúvida era sobre a possibilidade de informização dos prontuários digitais, nesse momento, com a fragmentação da gestão do município, principalmente no Rio de Janeiro, com as organizações sociais, a gente tem a predileção por cada OAS, e o seu sistema de prontuário, e aí a gente fica limitado, mas aqui mesmo, entre as mesmas OAS, a UPA e a Unidade de Saúde da Família, tendo o mesmo prontuário digital, as informações não estão disponíveis, mas o que eu queria saber é o seu conhecimento de outros países, desse sistema de informação, como que ele acontece, se o seu paciente, ele buscando uma UPA, com o mesmo sistema, se eu tenho acesso, para talvez diminuir esse problema, por conta diferencialmente que a gente tem. A gente, bom, não preciso te dar o exemplo de outro país, apesar de as pessoas me perguntarem se eu sou de outro país, os pacientes, se a gente trabalha com uma população, uma população muito grande de nordestinos, então eles são, acho que 70% da rocinha é imigrante do Nordeste, e eles me perguntam, hoje já sabem que eu não sou gringo, mas assim, eles me perguntavam por toda a consulta, de que país está. Guaranópolis, no Sul, então não é outro país, no Brasil. Lá, eles usam um prontuário eletrônico desenvolvido pela Prefeitura, já até há 10 anos, eu acho, que é integrado com os especialistas da atenção secundária com a UPA. Então, tu sabe o que o paciente foi consultar na UPA? Com todas as clínicas. Com todas as clínicas, isso é, é único que o público cada cidade inteira, eles têm 100 equipes, muito menos que o Rio de Janeiro, mas tem essa visão de que é importante o compartilhamento de informação, então quando a gente manda uma área, o paciente do neurologista ele consegue ver todo o prontuário da pessoa e consegue saber exatamente qual é a cara do exame, e a gente vê o que ele pensou também. Se ele registrar, a intenção é de se usar o sistema, mas lá é assim, lá é assim, no Rio de Janeiro não é, acho que está começando uma conversa para ser nas CAPs, de trocar a informação de dentro das CAPs, então a Rocinha tem 3 unidades, os pacientes se desordam muito, se mudam, e vão consultar porque não conseguem consultar com o seu médico lá em cima, daí vão embaixo, daí amanhã não conseguem que o de baixo vão no meio, e a gente não sabe, em cada lugar ele tem um prontuário diferente que não se comunica, mas acho que esse é um objetivo, com prontuários diferentes eu não vejo ser possível eles se comunitarem, eu não vejo, talvez eu tenha que ter conta disso, mas acho que não. então o sistema de informação é uma lista de problemas, isso é um prontuário de papel, lista de problemas é violência doméstica, não é um CID, não é de adete, é o que a pessoa tem, então esta é a quarta gestação de uma mãe tabagista, então 3 abortos, prédios, sei lá, trabalha com fumaça, exposição a fumaça, nem tudo tem CID, mas uma lista de problemas atualizada para a pessoa olhar, então o prédio do prontuário de papel, minha residência era de papel, tinha uma lista de problemas, às vezes extensa, então, na capa do prontuário, para qualquer pessoa, aquele que é o paciente do Michael, eu sei que ele, porque ele está acompanhando aqui, isso facilita, em vez de revisar os 20 anos de folhas que ele tem lá do prontuário, olhar mais rápido, desculpa, obrigado, relativamente informação com o slide, como eu falei, e os avisos aos pacientes também, isso é uma lista de acompanhamento que é um prontuário de papel, essa, por fim de ver, mas isso é uma folha de acompanhamento de cuiricultura, com o quadro Conceição de Porto Alegre, a gente, cada consulta, escrevia a data para a consulta, a idade da criança, e tinha os objetivos de cada faixa etária, então, primeira consulta, um mês, dois meses, quatro meses, e assim, isso é um papel, isso a gente pode fazer, porque para Natal, como a gente faz, saúde da mulher, os rastreamentos, mamografia, os rastreamentos com psiquiatra, o planejamento familiar, o que a mulher está usando de anticoncepcional, coricultura, algumas doenças crônicas, asma, podemos fazer uma ficha de acompanhamento assim, de adérgica, de aderção, insuficiência cardíaca, nem se fala, dor crônica, fazer uma ficha de acompanhamento, hoje a pessoa está melhor do que estava antes, o que a gente fez, o que mudou, o Marcos está aqui, trabalha bastante com isso, a gente pode pensar e fazer um sistema de acompanhamento que seja mais fácil, não escrever, hoje está melhor, uma coisa assim, a gente vê mais rápido, transição de saúde mental, então defesão, obesidade, acompanhamento obstilhado, isso é com a Marcos, também se pode fazer isso, isso é um relatório, então está ruim, eu tirei do Butaker, uma equipe, então, os analistas dos diabéticos, o nome da consulta, o bebê do agente comunitário, o borbulina glicada, se usa insulina ou não, exame dos pés, hiprominúria, e o número de consultas, então, vocês não conseguem ver, mas está ordenado por glicada, o mais alto é 15, mas temos a maioria, então, a gente está oferecendo controle, 65%, abaixo de 7,5 ou 8, rapidamente, então a gente vê, os pacientes ou não têm registrado, ou não foi avaliado os pés deles, isso é um problema de registro, então, a gente sai, tem alguns pacientes que foram, mas não escreveram, então não adianta ter o sistema, ter o pontuário, poder tirar essa lista, se eu não colocar lá no espaço, foi visto os pés, senão tira essa lista, não conseguia usar, né, hiprominúria é a mesma coisa, então a gente poderia colocar uma coluna sobre uso de medidor da ECA, da fumoscopia, então, isso e fazer essa lista de acompanhamento para várias condições diferentes, né, talvez um outro item também muito importante é o autocuidado apoiado, então, que é estimular o papel das pessoas no seu cuidado, não só do médico, não só do médico, nem de saúde, se a pessoa não entende qual é a sua importância no seu cuidado, e a gente não vai conseguir tirar aquela mulher do 15 de ubicada, né, preparar e empoderar as pessoas para autogerenciar a sua saúde, isso vai ser feito de diversas formas, mas não na palestra, né, a gente não ensina as pessoas a se cuidarem com uma aula, com um powerpoint, elas não vão aprender se a gente fizer um grupo simplesmente dispositivo, isso é um processo que vai envolver toda a equipe de saúde da família, talvez as outras pessoas tenham um papel maior até que o do médico, porque a gente atende rápido, atende no outro tempo para orientar, e a gente talvez não fale a mesma linguagem das pessoas, né, se um agente de saúde for capacitado e conseguir, talvez até acompanhar a consulta, ele vai dar um exemplo, ele conseguir explicar melhor para o professor que a gente, né, O livro sobre isso traduzido no Brasil é uma forma de abordagem que vai levar em conta a pessoa, estimular, não vou focar na doença, então não vou focar tanto na insuficiência cardíaca, mas ver o funcionamento da pessoa, ter as ideias, as expectativas dela, tanto em relação à doença, quanto em relação ao tratamento, e elaborar o plano de cuidado comum, então, os dois, né, o objetivo é que tu pare, e o objetivo não é o parar os oito, é baixar para seis, então tá, vamos fazer um meio termo, vamos fazer uma parceria para não ficar do lado de frente com o outro, né, a abordagem familiar é importante, acho que todas as famílias que nós temos que a doença é o fator estruturante da família, então, tem uma pessoa doente, toda a família gira em torno daquela pessoa, né, como é que a gente vai abordar isso, então, entrevista motivacional, uma técnica, então, de aconselhamento que vai levar em conta o estado que a pessoa está para mudar, então, não adianta falar para o professor que nunca pensou em parar de fumar, para de fumar, porque ele não vai parar, ele não vai voltar para mim, né, então, tentar estimular ele, de formas, de partir do dentro dele, talvez, com algumas formas de aconselhamento, a gente vai perguntando a violência da pessoa, quero, não quero, no estado que ela está, para estimular ela a mudar de hábito, né, técnica de resolução de problemas, também, é uma forma de, pode ser em grupo, pode ser coletiva, pode ser individual, a gente conseguir, talvez, dar mais ferramentas para as pessoas lidarem com os problemas, não só da doença, mas do dia a dia, de algumas pessoas que são completamente dependentes, como a gente falou da vida, nós estamos a resolver problemas na nossa casa, lá, que há o ambiente estruturado, que há o ambiente de dinheiro investado, né, né, como é que a gente vai resolver esse problema, né, onde é que a gente pode ir, sou eu, vou te dar, desculpa, mas a gente pode alcançar junto, grupo operativo, então, outra técnica que o Jânio do Lá está usando bastante, são grupos que são formados em torno de uma tarefa, por exemplo, grupo de reeducação alimentar, e as pessoas se reunem com o objetivo de reeducar a alimentação de uma alimentação mais saudável, mas a gente pode pensar isso para várias outras coisas, grupo de tabagismo, são técnicas que a gente pode usar no dia a dia para conseguir acordar melhor todas as condições crônicas. Fechar, né, o que é o modelo de cuidados crônicos, então, ele é uma mudança tão complexa no sistema de saúde, que o sistema de saúde não é um problema fácil, as massas crônicas elas não são nem um pouco fáceis, o sistema de saúde não está voltado para atendê-las de pluralidade, então, a mudança também não vai ser fácil, ela gera, ela vai mudar todos os níveis da atenção, desde as políticas até a própria pessoa, passando pelos profissionais e pela gestão. Então, são mudanças integradas, direcionadas para influenciar o comportamento médico, então, de conjuntas clínicas, melhor aproveitamento dos profissionais não médicos, não usar o potencial que eles têm na atenção da pessoa, responsabilizar, capacitar, mas usar melhor eles, então, a gente não sabe usar todos, melhorar o sistema de registro para eles conseguirem ter informação clínicas mais rápido, de melhor qualidade para poder usar, não adianta ter também não usar. Encontros planejados, então, são encontros planejados lá em lá em conta com a empresa do acesso que a gente falou, mas também outras formas de atenção que não só consultam, por isso, em encontros, organização do acesso da nossa unidade, para que as pessoas consigam nos acessar quando elas quiserem, quando precisarem, não quando a gente quiser, eu vou agendar uma consulta para o público, para a gente, e o autocuidado apoiado, então, a pessoa conseguir ter uma ideia de que ela é importante na sua doença, não só a ação do médico, do enfermeiro, que esteja vendo o medicamento, mas o cuidado dela na atenção da própria doença é muito mais importante que o nosso. Como a gente pensa? Eu, depois de ler tudo isso, depois de estudar tudo isso, comecei a pensar em mim, na minha realidade, na minha equipe, na minha unidade. Primeira coisa, então, para mudar, talvez seja fazer uma avaliação da situação atual. O que está bom, o que está ruim, o que pode melhorar. Quando a gente pensa, mais ou menos, eu estou fazendo tudo isso. A gente faz, com certeza a gente faz, mas como é que a gente pode direcionar melhor o nosso esforço para usar? Então, um planejamento curto, médio e longo no caso, talvez seja uma das coisas mais importantes a gente pensar a longo no caso, pensar o que a gente pode fazer para mudar agora. o que a gente pode mudar do nosso sistema de atenção para melhorar o acesso das pessoas, para melhorar o autocuidado, para facilitar o apoio. O que a gente vai precisar para os meses, para mudar? O que a gente vai precisar alguns anos? A gente tem essa visão. E algumas coisas não vão depender da gente, então, de quem ela depende, como que eu faço para acessar essa pessoa, como é que eu faço para conversar para a gente mudar, para resolver, vamos ver se o problema. Tem muitas pessoas aí, e o e-mail aqui embaixo é ele ou o Dray, se a gente quiser pegar uma auditação, tirar alguma dúvida. Obrigado. E aí Obrigada.